Voltamos falando de economia aqui no RIC Notícias. A cesta básica disparou no ano passado e começou 2022 subindo 15% em todo o país. Quem precisa encher o carrinho tem uma só opinião, tá tudo muito caro. Todo mundo já percebeu, ir ao supermercado tá cada vez mais caro. Tá muito caro as coisas. Economizar algumas coisas ali pra poder dar conta. A Elaine teve que mudar alguns hábitos para conseguir fazer os gastos caberem dentro do orçamento da família. Antes eu costumava comprar cortes mais caros, carnes de maior qualidade. Hoje em dia eu já tive que reduzir um pouco o meu orçamento justamente com outros alimentos pra incluir a carne. Segundo dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, divulgados pelo IBGE, a cesta básica disparou no ano passado e começou 2022 subindo 15% em todas as capitais brasileiras. Produtos como café, açúcar e frango tiveram as maiores altas. Os principais motivos dessa alta nesse ano se devem ao aumento do dólar e a problemas climáticos, né? Com a disparada no preço da carne vermelha, muitos consumidores decidiram substituir a carne de boi por outros tipos de proteína, como o ovo, por exemplo. Só que com isso, estes produtos também subiram de preço. Hoje, por exemplo, neste supermercado, a caixa com 20 ovos está saindo por quase 10 reais. Segundo o gerente, com tantos aumentos, muitos clientes estão voltando pra casa com as sacolas mais vazias. Podemos observar que estão cada vez o consumidor levando o essencial, né? Cada vez menos e trocando marcas, aproveitando as ofertas, ficando atento mais ao preço do que a qualidade como era no passado. Os cachorrinhos da raça Pint.